Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no receitas e dicas da Mariana Leite e hoje gente a receitinha será bolo de milho natural cai muito bem gente nessa época junina né e hoje né véspera da festa junina tudo de bom um bolozinho de milho natural o sabor do nordeste então pessoal o protagonista do nosso bolo é o milho aqui ó aqui eu tenho gente seis espigas de milho que eu já bati aqui no liquidificador para adiantar porque eu coloquei seis gente porque o milho era pequeno era pequenininho então eu botei seis espigas de milho tá bom já batidinha aqui no liquidificador e aqui pessoal nós vamos usar eu vou fazer esse bolo gente com leite de coco tá bom então aqui eu bati o coco né e reservei aqui um copo de leite de coco você pode fazer com coco com leite integral eu vou fazer com o de coco para ficar com um sabor do nordeste um sabor melhor né que sabor do nordeste é coco vou usar dois ovos se o ovo que você for usar o pequeno usa três como esses ovos são grandes eu vou usar dois uma colher bem cheia de manteiga uma colher de fermento apenas uma xícara de farinha de trigo eu quero que o gosto do milho realce mais e aqui uma quase duas xícaras de farinha de trigo uma xícara e outra quase cheia então gente aqui no liquidificador eu vou acrescentar a princípio somente o leite de coco para bater aqui junto dessa massa do milho se você quiser gente pode bater o milho no processador tá pode processar ele eu já fiz no processador e dá certo também eu já fiz ali no meu processador mas hoje eu fiz fazendo um liquidificador vou mostrar para vocês porque nem todo mundo tem processador né então pessoal como aqui deu foi muito líquido que deu porque foram seis milho eu vou dividir aqui eu vou bater separado primeiro eu vou bater eu vou botar a metade aqui vou bater com o ovo depois com mais outro ovo tá bom eu vou falando para vocês porque não vai ficar muito cheio o liquidificador e não vai dar então gente aqui eu vou adicionar um ovo nessa massa e vou bater o ovo vou colocar logo aqui a manteiga e vou adicionar aqui o açúcar gente ó vou fazendo assim mas você pode bater tudo junto gente foi muito a massa do coco mas se você for fazer só com menos do que isso você bota tudo junto e bate aí vocês vão vendo aí como é que eu vou fazer então pessoal batida aqui a primeira parte da nossa massa eu vou colocar na eu vou colocar aqui ó nessa tigera se você quiser coar o milho gente depois que bater o milho pode coar mas eu não vou coar não porque a gente gosta de sentir o saborzinho do milho então pessoal eu não vou usar essa outra parte do milho vou reservar aqui a gente pode fazer pamonha pode fazer qualquer outra coisa pode fazer canjica que eu guardo porque senão vai dar vai dar muita massa gente olha aqui foram seis milho então aqui já tá tudo batidinho né como vocês viram vai ficar apenas essa massa aqui mesmo tá bom porque o liquidificador foi pequeno né para muita massa então aqui eu vou acrescentar a farinha e gente lembrando que eu coloquei aqui mais meia que eu coloquei mais meio copo de leite de coco tá bom já que eu vou vim com farinha e vou misturando até dar o ponto que nós queremos então pessoal aqui está a nossa massa eu coloquei mais uma xícara de farinha de trigo então vão duas xícaras de farinha de trigo tá bom gente um copo e meio de leite então reserva então aqui mais ou menos gente que eu estou usando aqui nessa quantidade são umas quatro espigas de milho pequena você viu que a outra parte eu reservei ali que não ia ficar muita massa gente vocês entenderam né pessoal primeiro eu bati o milho só com água depois eu acrescentei o leite, bati só com o leite e depois fui acrescentando os líquidos né acrescentei a manteiga, acrescentei os ovos, né o açúcar depois a gente bota numa vasilha e vai misturando com a farinha até dar o ponto, tá quase dando o ponto aqui esses negocinhos que vocês pensam assim que é empelotado aqui gente, é não é o milho, o milho já tá quase no ponto aqui meu forno já está aceso né, pré-aquecido foi muita massa então eu separei né, reservei a outra a gente pode fazer outra coisa com ela né, pode fazer qualquer coisa com o resto da massa que ficou ali pronto pessoal, agora eu vou colocar aqui o fermento aqui eu medi uma colher bem cheia de fermento vocês envolvem, a massa é assim mesmo gente, bem ralinha então tem bolo aí de milho, de latinha, de cuscuz né, com a farinha do cuscuz, farinha do flocão mas, como a gente comprou milho, então eu resolvi fazer aqui um bolo de milho natural né gente, com o sabor da roça né, com o sabor do nordeste delicioso a forma que eu antei foi essa aqui gente, que eu tô achando que ainda vai ser pequena pra quantidade de massa que tem aqui vamos ver né, vamos testar qualquer coisa eu ponho outra porque esse bolo ainda vai crescer ó gente, certinho, a continha certa se eu fosse colocar aquela massa toda não ia dar né, então olha aqui gente agora aqui eu vou levar ao forno pôr nos 40 minutos e depois eu volto com vocês então pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz com aquele resto do meio que sobrou tá bom, então aqui pessoal aqui ó esse aqui é o famoso é a famosa canjica nordestina é essa aqui gente, tá vendo muitos lugares, eu acho que eu chamo de curau né e canjica chamou munguzá aqui é munguzá e alguns lugares é canjica então a canjica do nordeste é essa aqui de milho então como foi o que eu fiz gente a gente pega aquela massa do milho que já tava batido com o leite acrescentei mais leite e vai mexendo no fogo até engrossar só que eu gosto de incrementar quando tava quase pronta quando já tava quando tinha engrossado mais aí a gente coloca um pouquinho botei uma caixinha de creme de leite depois com o fogo apagado aí mexe e pronto remexendo que nem um mingau até engrossar quando encorpar coloca o creme de leite tá pronto pode servir com canela já tá aqui a canela pra acompanhar e o nosso bolo tá ali gente, eu vou partir um pedaço de bolo pra vocês verem então esse bolo é um bolo que demora bastante você sabe né o de milho demora muito pra cozinhar porque ele é uma massa muito mole né então ele passa 50 minutos no forno olha aqui gente tá vendo humm cheirinho de meia pra quem gosta gente vamos experimentar agora né então vamos cortar um pedacinho aqui pra gente ver a massa cheirosa é viu gente cheirosíssima vou partir aqui um pedaço pra vocês verem como é que fica cremoso é um bolo cremoso e gostoso olha aqui pessoal que delícia e a canjica gente deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor a canjica conforme ela vai esfriando ela vai engrossando mais fica parecendo um angu angu que fala aí né com angu ou uma polenta quando ela esfria mas é é deliciosa gente a canjica viu eu não gosto muito não eu gosto mais do bolo de milho olha aqui gente ó ó bem cremosinho vocês vão ver agora como é que está ó tá vendo cremoso demora mas é uma delícia humm há muita diferença viu gente do você fazer com o milho de latinha com o milho natural fica muito mais gostoso viu pra passar as espigas no liquidificador o milho eu cortei com a faca todos os milhos pra poder passar no liquidificador tá bom e foi milho fresco não foi milho de latinha não então quem aprovou essa receita deixa aí um like inscreva-se no canal quem tiver alguma dúvida ainda sobre como é que faz a canjica ou o Raul pode deixar nos comentários que eu respondo tá bom então desejo a todos uma ótima uma ótima festa de São Pedro em casa todo mundo em casa fazer suas festas em casa tenham um ótimo mês de semana e até o próximo vídeo beijo no coração de todos que Deus abençoe e até o próximo vídeo